Então, o samba era assim. E no Pará, o sírio de Nazaré, em Pernambuco, Maracatu, Bumbá, meu boi. Quem é que não sente saudade das lindas cidades de Minas Gerais? Quem é que não sente saudade das lindas cidades de Minas Gerais? Viu, mas ele viu banho de mar a fantasia, bloco de sujo no Rio de Janeiro. E no fim de ano a beira-mar, a festa de Emanjá. É bom ver coisa bonita, bonita é ver coisa boa, é bom, bonita e barata e não enjoa. É bom ver coisa bonita, bonita é ver coisa boa, é bom, bonita e barata e não... E eu falei no domingo, e no domingo eu fiz uma verdade...